Fó, pisado, assunto e fica bom Aê, pode descer cachaça, hein? Chegando no boteco, já mandei descer Um litro de cachaça pra mim beber Desce uma cachaça, um guaraná E hoje a noite vou embriagar Eu vejo a sua foto no meu celular Desculpa, mas agora vou ter que apagar E essa foto sua que me faz sofrer E é por causa dela que eu vou beber Desculpa, então aê, desculpa, então aê Que eu vou beber, que eu vou curtir Desculpa, então aê, desculpa, então aê Que eu vou beber pra te esquecer Desculpa, então aê, desculpa, então aê Que eu vou beber, que eu vou curtir Desculpa, então aê, desculpa, então aê Que eu vou beber pra te esquecer Chegando no boteco, já mandei descer Um litro de cachaça pra me beber Desce uma cachaça, um guarantá E hoje a noite vou embriagar Eu vejo a sua foto no meu celular Desculpa, mas agora vou ter que apagar E essa foto sua só me faz sofrer E é por causa dela que eu vou beber É sulitrão, aê! É sulitrão, aê! Que eu vou beber, que eu vou curtir É sulitrão, aê! É sulitrão, aê! Que eu vou beber pra te esquecer É sulitrão, aê! É sulitrão, aê! Que eu vou beber, que eu vou curtir É sulitrão, aê! É sulitrão, aê! Que eu vou beber pra te esquecer Forró, pisado Assim que fica bom Alô, feitista! Alô, feitista! Coloca cinco reais por causa do menino, vai! Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotado de piriguete Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotado de piriguete Eu chego pra padecer A mulherada tá em cima A festa vai começar no pôr de gasolina Chego pra baixo, sei namorada, tá em cima A festa vai começar no pôr de gasolina Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade, um apago de piriguete Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade, um apago de piriguete Até o frentice tá dançando, hein? Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade, um apago de piriguete Andar pela cidade, um apago de piriguete Eu chego pra abatecer, a mulherada tá em cima E a festa vai começar, é no curso de gasolina Eu chego pra abatecer, a mulherada tá em cima E a festa vai começar, é no curso de gasolina Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotado de periguete Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotado de periguete Forró, pisado, assim que fica bom É com o volume tênis Poxa que tá aí, né, vai? A Joguinha estourou essa aí, viu? Ha! Vem essa pessoa, está um brinca Quando eu era pequeno, tinha sonho de pivete Comprar uma lã de roubo pra curtir com as piriguete O tempo foi passando, o sonho não completizou Comprar um twistão, sair fumaça no motor Quando eu era pequeno, tinha sonho de pivete Comprar uma lã de roubo pra curtir com as piriguete O tempo foi passando, o sonho não completizou Comprar um twistão, sair fumaça no motor O ônibus do motor, ele é todo equipado, quando eu acelero, ela fumaça pra todo lado O ônibus do motor, ele é todo equipado, quando eu acelero, ela fumaça pra todo lado E tu estão, e tu estão, quando eu acelero, ela é chamando atenção E tu estão, e tu estão, quando eu acelero, ela mulherada acha bom E tu estão, e tu estão, quando eu acelero, ela vai saindo fumação E tu estão, e tu estão, quando eu acelero ela é chamando a canção E tu estão, e tu estão, quando eu acelero ela a mulherada acha bom E tu estão, e tu estão, quando eu acelero ela vai saindo fumação Eita nóis, hein? Olha que carrinha aí, ó E tu estão, 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 e tu estão E aí E tu estão, e tu estão, quando eu acelero ela a mulherada acha bom E tu estão, e tu estão, quando eu acelero ela vai saindo fumação Forró, pisado, assim que fica bom Vamos falar de amor! Volume 3 Garçom, que eu estou bebendo aqui nesse bar Ouvindo minha música no meu celular Ouvindo baixinho pra não incomodar Garçom, que vem incomodando é só você falar Pago minha conta e procuro outro bar E lá eu vou beber até ela voltar Lá eu vou beber, lá eu vou cair Se ela não voltar, eu continuo aqui Por causa dela, eu estou assim Lá eu vou beber, lá eu vou cair Se ela não voltar, eu continuo aqui Por causa dela, eu estou assim Aô, paixão! Volume 3 Garçom, que eu estou bebendo aqui nesse bar Ouvindo minha música no meu celular Ouvindo baixinho pra não incomodar Garçom, que vem incomodando é só você falar Pago minha conta e procuro outro bar E lá eu vou beber até ela voltar Lá eu vou beber, lá eu vou cair Se ela não voltar, eu continuo aqui Se ela não voltar, eu continuo aqui Por causa dela, eu estou assim Lá eu vou beber, lá eu vou cair Se ela não voltar, eu continuo aqui Por causa dela, eu estou assim Lá eu vou beber, lá eu vou cair Se ela não voltar, eu continuo aqui Por causa dela, eu estou assim Lá eu vou beber, lá eu vou cair Se ela não voltar, eu continuo aqui Por causa dela, eu estou assim Forró, pisado Assim que fica bom Vai, piseira aí Vamos andar de jito, vamos Volume 3 Puxa, sanfoneiro Puxa, sanfoneiro No asfalto e o negócio é fechado A onda agora é de jito, hein? Copia, copia Puxa, sanfoneiro Roda um tomado Roda um tomado Só instalar Andar na terra Lua, asfalto e o negócio é fechado Vem da rola é de jito Vem, 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 vem O meu carro é chique Vem da rola é na city Vem, 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 vem pra minha suíte Vem, 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 vem Vem da rola é de jito Vem, 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 vem O meu carro é chique Vem, 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 vem Vem da rola é na city Vem, 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 vem Vem pra minha suíte Vem, 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 vem Forró, pisado Assim que fica bom E a poeira tá subindo, hein? Vamos jogar água no salão aí, vô Olha só, hoje tem forró E eu vou pro friseiro Vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio No barulho e no babó Eu vou chamando a neném Olha só, hoje tem forró E eu vou pro friseiro Vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio No barulho e no babó Eu vou chamando a neném Forró gostoso Banhoso e chamegado E quando toca ninguém fica parado Forró de pegada Do jeito que o povo gosta Forró do interior Forró de festa na roça E a moçada meta a cara na cachaça O paredão toca Desse forró massa E eu tô no meio E não quero ficar de fora Tenho hora pra chegar E não tenho pra ir embora Olha só, hoje tem forró E eu vou pro friseiro Vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio No barulho e no babó Eu vou chamando a neném Olha só, hoje tem forró E eu vou pro friseiro Vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio No barulho e no babó Eu vou chamando a neném Olha só, hoje tem forró E eu vou pro friseiro Vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio No barulho e no babó Eu vou chamando a neném Olha só, hoje tem forró E eu vou pro friseiro Vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio No barulho e no babó Eu vou chamando a neném Forró gostoso Manhoso e chavegado E quando toca Ninguém fica parado Forró de pegada Do jeito que o povo gosta Forró do interior Forró de festa na roça E a moçada Meta a cara na cachaça O paredão Toca desse forró massa E eu tô no meio E não quero ficar de fora Tenho hora pra chegar E não tenho pra ir embora Olha só, hoje tem forró E eu vou pro friseiro Vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio No barulho e no babó Eu vou chamando a neném Olha só, hoje tem forró E eu vou pro friseiro Vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio No barulho e no babó Eu vou chamando a neném No barulho e no babó Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti